Oi, segundo ano, tudo bem, amores? Vamos fazer uma revisão de história? Olha só, vamos revisar o nosso conteúdo para que nós possamos fazer um excelente teste, tudo bem? Neste capítulo conhecemos um pouco mais sobre as moradias, as ruas, os bairros. Agora vamos rever o que estudamos. As moradias nos oferecem abrigo e são espaços de convivência com os nossos familiares e amigos. As cidades são divididas em bairros e cada bairro é formado por várias ruas e diversos tipos de construções. Olha só, os bairros devem ter diversos serviços públicos para garantir uma boa qualidade de vida a seus moradores. E existem muitos trabalhadores que contribuem para o dia a dia nos bairros. Esses foram os conteúdos que nós estudamos nesse capítulo, não foi mesmo? Segundo ano. Agora olha só, o lugar onde eu moro tem história. E o lugar onde você mora tem história? Olha só, todo bairro tem uma história. Para conhecer essa história, podemos conversar com moradores idosos, visitar construções antigas e também buscar essas informações em diferentes fontes históricas. Lembra que nós conversamos sobre isso? E a tia Bruna pediu até que você fizesse uma pesquisa de como seu bairro era antes, se ainda existe algo no seu bairro que era de antigamente e que não foi mudado, né? Então, olha só. Esse aqui é o bairro de Joana, né? Observa o bairro de Joana em diferentes épocas. Podemos observar várias transformações aí no bairro de Joana. Antigamente tinha bastante casas de madeira, aonde ela morava não tinha asfalto, não tinha supermercado, não tinha farmácia, não tinha escola, com o passar do tempo, olha o bairro de Joana sendo transformado. Olha só. Com construção de supermercado, as casas já estão sendo modificadas, foi construída uma escola, o asfalto já está sendo, né, organizado aí para que não fique mais em terra, não é mesmo, segundo ano? Agora, olha só. Olha o bairro diferente aqui de Joana. Olha isso. Então, foi construído prédios, asfaltos, as casas já não são mais de madeira, né? Temos bastante prédios, o movimento é diferente, temos escola, farmácia, supermercado, o bairro de Joana cresceu, né? Segundo ano, com o passar do tempo, ele foi modificando, que é realmente o que acontece, né? Tem coisas, segundo ano, que mesmo o bairro sendo modificado, tem coisas que muda a estrutura, né? Muda o material, mas tem coisas que não saem do lugar, que às vezes é utilizado como patrimônio ali, daquele local, né? Então, vamos aqui embaixo. Todos os bairros têm história, o bairro de Joana, por exemplo, se formou próximo a uma fábrica, e essa fábrica continuou, olha só, segundo ano, ela não foi modificada, né? Olha lá, ela continua no mesmo lugar, porém, com certeza, com outras estruturas, né? Os primeiros moradores eram empregados da fábrica e contribuíam com os serviços, né? Eles contribuíam com os serviços da fábrica. E aí, o que que acontece? Eles moravam ao redor, pra ficar mais fácil, né? Então, eles construíam lá as suas casas, nos arredores, né? E aos poucos foram surgindo outras construções, como as escolas, hospitais, mercados, e ao longo do tempo, o bairro foi crescendo, crescendo, e ganhou asfalto nas ruas, iluminação elétrica, e entre outras melhoras, né? Segundo ano. Então, olha só. A história do meu bairro. O que você sabe sobre a história do seu bairro? Um bairro pode ser formado próximo a uma fábrica, como o de Joana. Há também os bairros que se desenvolveram próximo a uma avenida ou uma estação de trem. Existem várias maneiras de conhecermos a história do nosso bairro. Olha só. Podemos conhecer visitando o museu, conversando com pessoas mais velhas, observando fotografias, e também pesquisando na internet. Agora é o segundo ano que você já sabe a história do seu bairro. Agora que você já sabe que você pode conhecer a história do seu bairro por meio de uma pessoa idosa, que pode te contar toda essa história, pesquisando na internet, visitando um museu, ou até mesmo observando algumas fotografias, vamos nos preparar para o nosso teste. Beijo no seu coração. Te aguardo.